Uma loja de materiais de construção vende dois tipos de caixa d'água, tipo A e do tipo B. Ambas têm formato cilíndrico e possuem o mesmo volume, então ambas têm o mesmo volume. E a altura da caixa do tipo B é igual a 25% da altura da caixa do tipo A, então ela é menor, né? Ele diz aí, né? R denota o raio da caixa d'água do tipo A. Então o raio da caixa do tipo B é igual a quanto? Então vamos lá, né? Vamos aí a algumas coisas importantes, né? Ele disse aqui que as duas têm o mesmo volume, tá? Então o volume da caixa A é igual ao volume da caixa B, tá? Como as caixas aqui são formato cilíndrico, o volume delas é a área da base vezes a altura. Só que a área da base ali de um cilindro é πr², então o volume vai ser πr² vezes a altura, tá? Então essa é a fórmula aí do volume. Então o volume da caixa A vai ser π vezes o raio dela, que ele falou aqui para usar R, né? Denota o raio da caixa do tipo A, vezes a altura da caixa A, isso vai ser igual ao volume da caixa B, que é πr. E aí eu vou botar o RB, que é o raio da caixa B², vezes a altura da caixa B, tá? Ele quer saber o raio, né? O valor do raio aí da caixa B. Agora a gente vai ver a relação entre essas alturas, né? Ele falou aqui na parte em verde, ó, a altura da caixa do tipo B é igual a 20% da altura da caixa do tipo A. Então o raio, desculpa, né? A altura da caixa B é 25% da caixa, da altura da caixa A. Então é 0,25 da caixa do tipo A. Então é 0,25 vezes a altura de A, né? 25%, a gente transforma em 25 sobre 100 e dividindo vai dar 0,25, né? Nesse caso aí é melhor trabalhar com decimal. E vamos fazer essas substituições nessa fórmula que está aqui, tá? Então, ó, já estamos quase acabando a questão, ó, π vezes R². vezes a altura de A, que é o que eu vou usar, vou deixar a altura de A. π vezes Rb², vezes a altura de B, que é 0,25 da altura de A, tá? Como eu quero aqui achar o valor do raio da caixa do tipo B, o Rb, então é ele que eu vou deixar separado, tá? Então, antes de eu fazer isso, acho que trabalhar aqui com decimal não é uma boa, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse 0,25 em fração, tá? 25 sobre 100, ou ainda dividindo aí por 25, 1 quarto. Eu acho que 1 quarto fica aqui mais fácil nesse caso, porque a gente vai ter que multiplicar cruzado. Então aqui eu vou botar 1 quarto, tá? Vezes a altura de A. Então, fazendo aí os devidos, posso fazer uns cortes aqui também, né? Posso cortar o π de um lado e o π do outro, como está todo mundo multiplicando, né? Posso fazer isso. E posso cortar a altura de A dos dois lados também, tá? Então, olha só como é que facilitou a nossa vida aí, né? R² igual a Rb² sobre 4, né? Vezes 1 quarto é sobre 4. Então, para achar o valor do raio de B, vou fazer aí a multiplicação cruzada. Então, vou ficar com 4R² igual a Rb², certo? Só para ser o 4 ali multiplicando. E aí eu posso inverter a ordem, né? Porque eu quero isolar o Rb, que seria o raio B. Então, raio B² é igual a 4R². E aí, para eu descobrir o valor do raio, eu vou ter que tirar a raiz quadrada dos dois lados, né? Não tem como eu tirar esse quadrado aí, né? Vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então, eu vou ficar com Rb, vai sobrar só o Rb. E aqui, ó, raiz quadrada de 4 é 2. E R², dentro da raiz, vai sobrar aí somente o raio. Então, aqui eu já achei, ó, o valor aí do raio B é o dobro do raio da caixa tipo A. Então, é a letra B, ó, letra B mesmo, 2R, letra B de básica.